E se eu te falar que eu tive um sonho, cada um tinha uma nave pra poder acelerar Geral contou um troco, mas não esqueceu do morri na direta de mar Ela tava de frente pro mar Acordei mais esforço com um sorriso no rosto Dei um abraço na coroa, parte eu vou buscar Se esquivando do olho, guardo nessa bebs Que são boas que venham nessa vitória e vai comemorar Mas hoje se vai, eu tô bem mais maduro Eu tô pensando só no meu futuro Não quero acertar, só quero dominar o meu